Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Confira as principais cotações do agronegócio. Arroz parapa arbonizado e arroz branco abriram na semana em 40 reais o saco de 50 quilos. O quilo do boi gorda à vista está em 4 reais e 90 centavos. E a vaca gorda em 4 reais e 30 centavos o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na nossa programação.